Olá pessoal, eu sou o professor Marcelo e hoje nós vamos falar sobre potencial de repouso e potencial de ação. Então, a primeira coisa que nós temos que ter noção é que as concentrações iônicas, elas são diferentes no meio extracelular e no meio intracelular. O que acontece é o seguinte, então aqui nós temos uma tabela, então prestem atenção aqui nessa tabela, que nós temos aqui as concentrações intracelular, então dentro da célula, e a concentração extracelular, fora da célula. Notem que o potássio, ele possui carga positiva, ele é um hígado que possui carga positiva, e a concentração em milimols dentro da célula é em torno de 140, enquanto a concentração extracelular é em torno de 5, então eu tenho uma concentração 28 vezes maior dentro da célula de potássio do que fora da célula. No caso do sódio, eu tenho uma concentração interna na célula de 15, e uma concentração externa de 150, ou seja, eu tenho muito mais sódio fora da célula do que dentro da célula. Então aqui dá uma diferença de 10 vezes a concentração de sódio dentro e fora da célula. Da mesma forma o cloreto, então o cloreto, o cloro, nós temos aqui, nesse caso, uma concentração de 10 milimols dentro da célula, e uma concentração de 120 milimols fora da célula. Para contrabalancear isso, ou contrabalanceando isso, nós temos vários ânions aqui carregados negativamente, que eles estão dentro das células, como proteínas, fosfatos, grupos fosfatos, que são moléculas que elas ficam internamente na célula. Então tem várias proteínas, vários grupos aqui, que são carregados negativamente e ficam dentro da célula. Então notem que nós temos uma diferença de concentração entre o meio externo e o meio interno. É claro que essa diferença, ela é gerada em grande parte por um transporte ativo, principalmente através da bomba de sódio e potássio. Muito bem, o que seria o potencial de repouso então? Se, numa célula, eu tivesse um balanceamento correto das cargas elétricas, ou seja, se eu tivesse o mesmo número de cargas elétricas positivas e negativas dentro e fora da célula, o meu potencial seria zero. Então aqui eu tenho um esqueminha em que ele está balanceado. Notem que eu tenho aqui a mesma quantidade de cargas positivas e negativas aqui dentro, eu tenho aqui fora, está altamente balanceado. Então nós temos aqui um balanço elétrico. O que acontece é que se eventualmente cargas positivas de um lado passarem para o outro lado, o que vai acontecer é que eu vou ter um excesso de carga positiva de um lado e automaticamente do outro lado eu vou ter um número maior de cargas negativas. Então agora nós vamos ter o que a gente chama de diferença de potencial, em que eu tenho um potencial mais positivo de um lado da membrana e um potencial mais negativo do outro lado da membrana. Isso acontece na nossa célula. Então a nossa célula, ela apresenta uma diferença de potencial elétrico. Então ela apresenta uma diferença de cargas entre a região interna da célula e a região externa da célula. E o que acontece? Essa diferença de cargas, ela é gerada principalmente pelo desbalanceamento aqui das moléculas de potássio. Então o que acontece? O potássio, ele está em alta concentração dentro da célula. O potássio, ele começa a sair da célula pelos canais de fuga de potássio que a célula possui a favor do seu gradiente de concentração químico. Então na hora que o potássio, ele sai da célula, o que acontece? Reduz a quantidade de cargas positivas que eu tenho dentro da célula e aumenta a quantidade de cargas negativas. Nesse momento, eu gero um campo elétrico. Então como eu tenho mais cargas negativas que positivas, gera um campo elétrico. E esse campo elétrico, agora eu tenho um gradiente elétrico aqui, ele vai fazer com que cargas positivas sejam atraídas novamente. Então o potássio, ele começa a sair da célula e gera um campo elétrico em que eu tenho a parte interna mais negativa e a parte externa mais positiva e balanceia, nesse caso, esse campo elétrico, essa força motriz aqui para o gradiente de voltagem, vai balancear a fuga de potássio. Então o potássio que foge na célula, ele basicamente é atraído novamente pelo gradiente elétrico. Então no final das contas, o gradiente eletroquímico do potássio, ele pode chegar a zero. Então seria, nesse caso aqui, um equilíbrio dinâmico entre a concentração, o gradiente de concentração e o gradiente elétrico. Tem como calcular isso? Qual seria a diferença de potencial para eu ter um equilíbrio aqui, um potencial de equilíbrio do potássio? Tem. Então nós podemos calcular, nesse caso, através do potencial de inércite. Então o potencial de inércite, ele é uma forma que ele vai calcular o potencial de equilíbrio, ou seja, qual que seria a voltagem que eu teria para basicamente não ter nenhum movimento, um fluxo líquido do meu íon. Então o potencial de equilíbrio seria igual a 62 vezes log na base 10 da concentração externa dividido pela concentração interna. Quando nós fazemos esse cálculo para o potássio, o valor que nós temos aqui é de menos 90 milivolts. E quando nós fazemos o cálculo para o sódio, o valor que nós temos é mais 62 milivolts. Ou seja, para eu não ter nenhum fluxo líquido de potássio na minha célula, eu teria que ter um potencial de membrana de menos 90 milivolts dentro da célula. E para eu não ter nenhum fluxo líquido de sódio entrando e saindo da célula, eu teria que ter um potencial positivo interno na célula de mais 62 milivolts. O potencial de repouso na minha célula é em torno de menos 70 milivolts, ou seja, é muito mais próximo do potencial do potássio do que o potencial do sódio. E por que esse potencial aqui é mais alto que o potencial do potássio? Porque sempre um pouco de sódio ele vai estar entrando na célula, fazendo com que o meu potencial de repouso ele aumente. Mas aí nós temos a bomba de sódio e potássio que vai constantemente, com gasto de energia, jogar sódio para fora da célula e potássio para dentro da célula. Vai jogar três íons de sódio para fora e dois íons de potássio para dentro, sempre mantendo o equilíbrio aqui e mantendo esse valor mais ou menos constante do potencial de repouso. No entanto, pode acontecer da minha célula sofrer um estímulo e esse potencial mudar, que é o que a gente chama de potencial de ação. Pode acontecer uma despolarização da membrana. Como que isso ocorre? Quando a célula sofre um estímulo, abre canais de sódio. O sódio entra dentro da célula aumentando esse potencial de repouso. Então vai fazer com que o potencial de repouso suba. Então essa modificação, essa despolarização, vai fazer com que mais canais de sódio se abram. e mais sódio entra na célula. Até o ponto que eu posso ter o potencial passando de um potencial negativo para um potencial positivo. Então nesse momento houve uma despolarização da membrana. E o que acontece depois é que esses canais de sódio vão ficar inativos, fazendo com que o sódio evite, com que o sódio entre na célula. E daí os canais de potássio, são canais de potássio controlados por voltagem, vão se abrir. E o potássio ele vai vazar, ele vai fugir da célula. No momento em que eu tenho o extravasamento de potássio para fora da célula, faz com que o potencial de membrana reduza. Então eu estava com um potencial positivo devido à entrada de sódio. Agora eu vou ter potássio, que é positivo também, saindo da célula, a favor do gradiente eletroquímico dele. E fazendo com que o potencial retorne para o potencial de repouso de menos 70 milivolts. Depois a bomba de sódio e potássio vai reequilibrar as concentrações desses íons. Então aqui nós temos um esquema que demonstra como que isso ocorre. Então aqui nós temos o potencial de membrana em milivolts. Então aqui o potencial de membrana está em um potencial de repouso muito próximo, em torno de menos 65 milivolts. O que acontece é que quando eu tenho um estímulo nessa célula, abre os canais de sódio, então o sódio entra, fazendo com que o potencial se eleve. Esse aumento do potencial gera mais entrada de sódio. Então o potencial vai chegar até um valor de 40. Isso é interessante. Nós temos aqui o que a gente chama de voltagem limiar. Ou seja, o estímulo só vai ser transmitido, eu só vou ter o potencial de ação a partir do momento que ele passar da voltagem limiar. Essa voltagem limiar está mais ou menos em torno de 15 milivolts acima do potencial de repouso. Então quando atinge essa voltagem limiar, nós temos uma abertura dos canais de sódio mais eficiente e um influxo muito grande de sódio, fazendo com que, nesse caso aqui, o potencial de membrana, ele suba de uma forma que ele vai ficar positivo. Então ele passa de menos 65, podendo chegar até próximo de mais 40. Agora, nesse momento, os canais de sódio vão ficar inativos e o potássio começa a sair da célula. No momento que o potássio começa a sair da célula, vai reduzindo, nesse caso, o potencial de membrana. Então o potencial de membrana vai retornando para o potencial de repouso. O que acontece é que há uma saída de um excesso de potássio da célula, fazendo com que esse potencial caia abaixo do potencial de repouso, que é o que a gente chama de hiperpolarização. Posteriormente, a célula reequilibra essas concentrações de sódio e potássio e retorna ao seu potencial de repouso, esperando um próximo estímulo. E um próximo estímulo aqui vai gerar um novo potencial de ação. O interessante é o seguinte, esse potencial de ação, ele é transmitido ao longo do neurônio. Então o que acontece é que esse estímulo vai sendo transmitido na forma de uma onda. Então aqui nós temos um exemplo, que demonstra isso, em que uma parte do neurônio foi sensibilizada, então houve a despolarização. Essa despolarização abre os canais de sódio e esses canais de sódio aqui geram a despolarização da região anterior. Então a despolarização é passada para uma região agora anterior e essa região posterior, que estava despolarizada, há uma saída de potássio aqui e uma repolarização dela. Ela volta para o estado de potencial de repouso. E esse potencial de ação, ele vai sendo transmitido para frente. Ele vai, nesse caso, abrindo outros canais de sódio e ele vai sendo transmitido como uma onda. Até o momento que ele chega no final do neurônio, então ele chega no final do neurônio, essa despolarização chega lá no final do neurônio, na fenda sináptica. E lá na fenda sináptica, quando essa despolarização chega nessa região, há abertura dos canais de cálcio. E o cálcio entra, então, no neurônio, fazendo com que as vesículas que possuem neurotransmissores, nesse caso, ocorre a fusão, através dessa entrada de cálcio gera a fusão dessas vesículas com a membrana plasmática, liberando esses neurotransmissores aqui na fenda sináptica. E esses neurotransmissores agora vão sensibilizar, vão estimular outra célula a abrir os canais de sódio. e agora inicia outro processo de estímulo aqui e outro processo fazendo com que o potencial de repouso suba e transmita esse potencial ao longo da célula, esse estímulo ao longo da célula. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto